Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos nessa fazer um percurso comigo aqui na minha cidade de Dracena Deixa o like aí, ó, pra fortalecer meu canal Você que não é inscrito, se inscreva aí Deixa aí seu comentário Vamos que vamos Passou um carro ali tocando música De gostar de direitos autorais nos meus vídeos Aqui é a rua principal da minha cidade, a Rua dos Comércios E aí E aí E aí E aí E aí Vamos esperar o sinaleiro abrir Hoje está bem calmo aqui No sábado Não está muito frio Está frio ainda, mas está aquele frio Está pouco Não está aquele frio forte Vamos lá 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 Já estou chegando em casa Um abraço aí Um abraço aí pra todos vocês Fiquem com Deus Fiquem na paz aí do nosso Deus